Oi E aí gatinho Cadê o dinheiro? O dinheiro vem aqui dentro da bolsa Dinheiro? Dinheiro pra comprar umas coisas ali Ah, minha irmã, pode estar aqui o dinheiro, ó Quanto é? Bote na cara e vai E vai pedir na rua, ó, dinheiro Tu é... Tu é bem palhaço mesmo, viu? Agora arranja um prato também Que é pra ir lá pra praça, viu? Pedir um trocado lá Cadê o boné? Que o sol tá quente demais Tá aqui o seu boné Bote o boné e bote o óculos Ou se tirou o dinheiro com a palhaçada mesmo Vai lá pra praça Tirou o dinheiro com a palhaçada mesmo Para com essa palhaçada Pegar a garça do sol que é bom Acho que vou ficar com esse óculos Gostei, agora bota o chifre aí pra ver como é que fica Que é o seu bonézinho Ó, viu? Ó, mulher gaiuda Quer corrigir? É, assentou pra você Assentou Eu vou olhar ali no espelho Agalhada Aê, gatinho Fica bom, agora vá, pega sua moto e vá Tchau 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 Tchau